A procuração é um instrumento legal e formal. O artigo 653 do Código Civil fala sobre a procuração. Opera-se o mandato quando alguém recebe de outro poderes para, em seu nome, praticar atos ou administrar interesse. A procuração é o instrumento do mandato. O que é uma procuração simples? A procuração privada também pode ser chamada de instrumento particular ou procuração simples. Como o próprio nome diz, é um documento oficial que não tem a necessidade de ser reconhecido em firma. É aquela feita pelas próprias partes, assinado quem dá os poderes. Essa procuração serve quando alguém recebe poder ou otorgante para praticar ações no nome de outra pessoa. Outorgada, chamada de outorgada. Ou seja, as partes. Quem dá o poder, outorgante. E quem recebe, outorgada. Ações, como realizar negociações, vender, comprar, receber, integrar, abrir conta, assinar contrato, resolver situações administrativas e tantas outras. Por ser coisas simples, não demandam de tanta formalidade ou complexidade. Por isso, o nome é chamado de procuração simples. Já a procuração pública é aquela feita em três partes, mas é registrada no livro do cartório ou tabelionato de notas. É uma escritura pública em que constarão informações do outorgado e outorgante, bem como a finalidade de representação. Ela fica disponível para consulta por qualquer interessado, pois é um documento registrado em cartório. Tem fé pública, por isso o nome público. Todos têm acesso. Está gostando do vídeo? Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sino para receber todas as notificações e sempre ficar atualizado ao ser postado um vídeo novo. Existem vários tipos de procuração. Desde aquelas que são feitas para resolver um determinado assunto ou necessidade até os documentos que dão plenos poderes para a atuação de outra pessoa. Assim, existe a procuração com plenos poderes. Como o próprio nome diz, plenos poderes. Quem recebe o poder de representar pode fazer qualquer coisa em nome da outra pessoa que concedeu esse poder. Estou falando isso de uma forma bem genérica, mas é assim que funciona. Anderson, tem prazo de validade? Em geral, as procurações têm prazo de validade por tempo indeterminado, mas pode constar expressamente no seu próprio texto a pedido ortogante o prazo de validade determinado ou até mesmo quando quem concede poderes falece e essa procuração não tem mais validade. Com isso, finalizo mais um vídeo. Aproveite para se inscrever no canal, ativar as notificações e deixe nos comentários assuntos a serem abordados. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Aproveite para se inscrever no canal, ativar as notificações e deixe nos comentários.